Para utilizar a determinação avançada de contas contábeis do seu SAP Business One tem que selecionar um parâmetro aqui em Administração, Inicialização do Sistema ou Detalhes da Empresa. Aqui em Inicialização Básica, ativar determinação avançada de contas contábeis. Se não estiver, faça primeiro em uma base de teste, está extremamente recomendado, porque ele migra todas as regras anteriores para um produto avançado. Então faça em teste primeiro. Vito isso, o que muda? O meu está ativo, a linha Administração, Definição, Finanças, Determinação de Conta Contábil. Primeiro eu vou falar dos critérios aqui. Antes você era obrigado a determinar contas contábeis por grupo de itens, código de item ou depósito. Agora tem muitas outras opções, inclusive, Utilização, que foi muito esperado, e Campos de Usuário. Na prática, eu vou criar um documento aqui de compras, uma nota de entrada, por exemplo. Vou buscar um fornecedor. Essa é a base de demonstração do SAP. E o exemplo de item que eu cadastrei. Literalmente, um exemplo de item. Então, notem, compra e consumo. Porque a minha determinação trouxe a conta final 19 aqui, que é uma conta de despesas, despesas com veículos. Por quê? Ele está trazendo aqui a determinação geral de conta contábil, despesas com veículos. Mas eu vou clicar aqui em Avançado e vou criar uma outra regra. Utilizando um dos parâmetros que eu tenho agora, tem um monstro. Utilização, por exemplo, compra e consumo. Quando for compra e consumo, eu quero que eu utilize essa outra conta de despesas, aqui no final 99, que é uma conta chamada Outras Despesas Operacionais. Vou atualizar. Vou colocar o mesmo item. Exemplo de item. Ainda está 19. Quando eu colocar a utilização compra e consumo, notem que ele vai mudar de final 19, a compra com nada está 99. Olha lá. Mudou, porque eu tenho uma regra avançada agora, de despesas operacionais. Você pode usar com muito mais recursos, mais parâmetros agora. Foi bom. Uma nova 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 novo. Fica mesmo que eu tenhaemos mais. Fica só para fazer esseissenzinho, timed exp bola também.